E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área. Bora descobrir quais são os melhores carros para duplicar? Bora lá então, pessoal. Primeiro, eu quero avisar a todo mundo que os glits que eu publiquei ontem, hoje, duplicar carros solo e tudo mais, estão funcionando após a atualização da Rockstar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui todos os glits que estão funcionando para vocês fazerem dinheiro solo ou com amigos. Beleza, pessoal? E já aproveito e peço para vocês darem like no vídeo, pessoal, like de vocês, ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Eu estava fazendo alguns glits, caí aqui numa sessão pública e aí tinha uns caras que estavam brigando, pessoal, um xingando o outro e tal e tudo mais. Estava sendo até meio cômico. Mas, como eu sempre falo, respeito e amizade igual a força compartilhada, resolvi começar a conversar com eles aqui para ver se ficava tudo bem na sala e, pelo jeito, ficou tudo de boa depois. Então, pessoal, paz no GTA, não levem para casa as brigas aqui do GTA. O que é do GTA, o que é no jogo, é no jogo. Então, deixem para o GTA. Beleza, pessoal? E aí, eu sei que tem muita gente que gosta de brigar na sessão e tal, mas assim, bora respeitar todos os jogadores, pessoal. Não importa se você é melhor, se você é pior, isso não faz diferença nenhuma. Vamos se divertir, beleza? Então, acabei entrando nessa sala aqui, fiquei dando muita risada, mas depois entrei e comecei a conversar com o pessoal e, na verdade, todo mundo aqui era muito legal. O que falta mesmo é um pouquinho de diálogo, mas eu acho que agora vai ter diálogo daqui para frente. Não comigo, tá bom, pessoal? Era entre eles mesmo. Então, eu quero aproveitar e deixar um salve para todo mundo que eu encontrei no jogo. Sejam todos salvados, tamo junto. Se quiserem jogar junto, apareçam nas lives. Para vocês que estavam aqui na sessão e também para o pessoal que está agora assistindo o vídeo. Beleza, pessoal? Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós temos live aqui no canal para jogar junto, para ganhar dinheiro, RP e se divertir muito. Agora chega a enrolação e bora lá descobrir quais são os melhores carros para você conseguir fazer muito dinheiro. Então, aproveitem. E eu aproveito o quê? Like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário HuntersClan2, link na descrição. Muita gente me pergunta nos vídeos, nos comentários dos vídeos, quais são os melhores carros para duplicar, para fazer dinheiro. Por exemplo, durante muito tempo, o melhor carro para duplicar era o Elége Retro personalizado. Isso porque todas as cópias dos carros duplicados valiam e valem ainda o mesmo valor do carro original. Se o carro original vale aproximadamente 1 milhão de dólares, as cópias vão valer também aproximadamente 1 milhão de dólares. Ou seja, se seu carro, o seu Elége Retro vale de 700 mil, 800 mil, 900 mil, provavelmente a cópia dele vai valer em torno desse valor. Às vezes tem uma variação de preço. Ok, pessoal? Por exemplo, esse meu carro aqui que vale 1 milhão de dólares, as cópias vão valer aproximadamente 976 mil dólares. Então, é um excelente carro para fazer dinheiro. Mas, após a DLC que chegou no final do ano, a DLC da Arena, os melhores carros são os carros da Arena. O Easy vale, uma cópia do Easy, aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Esse, por exemplo, que tem a placa ali, está faltando uma tunagem, que é uma arma traseira. Então, ele vale menos. Mas, quando o seu carro está tunado no máximo, ele vai valer aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. A mesma coisa aqui para a Slamvan. Quando eu falo 1 milhão e 800 mil dólares, pessoal, é 1 milhão e 700 e pouco, conforme eu estou mostrando para vocês aí. Ok? Tanto vale o carro tunado no máximo da Slamvan, como o do Easy, e também como um carro, o Impaler. Eu não tenho nenhum aqui, então vou colocar o Impaler aqui embaixo para mostrar para vocês. Esse daí é o Impaler. Ou seja, os carros da Arena War são os melhores carros para duplicar. Lembrando, as cópias deles valem o mesmo valor do carro original, aproximado. Eu costumo duplicar agora o Easy. Normalmente, eu deixo o meu Easy aqui sem a parte de trás, aparecendo a placa, para mostrar quando o Glitch é com placa limpa. Agora, outros carros de alto valor que eu recomendo fazer a duplicação apenas uma única vez. O Deluxo. Isso porque, eu falo sempre, duplique apenas uma única vez. O original vale aproximadamente 2 milhões. Você deve vender o original, fica com a cópia que não tem valor de venda. A mesma coisa acontece com o X80. O original vale aproximadamente 1 milhão e 800 mil dólares. Isso para carros tunados no máximo. Já a cópia, não tem valor de venda ou o valor de venda é baixo. Nesses casos, eu recomendo, duplique apenas uma única vez, venda o original para fazer dinheiro e fique com a cópia. O melhor carro para você fazer dinheiro, duplicando apenas uma única vez, é exatamente esse aqui, o Vigilante. Lembrando, cópia do Vigilante não tem valor de venda. Então, você duplica apenas uma única vez, vende o original por mais de 2 milhões e 400 mil dólares, quase 2 milhões e meio, e fica com a cópia. Detalhe, pessoal. Só duplique carros que você tunou ele no máximo. Não pode ser carros que você ganhou de amigo. Se você ganhou um Vigilante do amigo, ele não vai ter valor de venda. Beleza, pessoal? Então, esses são os melhores carros para vocês venderem e conseguir dinheiro infinitamente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E não é inscrito no canal? Se inscreve aí e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.